Música Olá só, hoje a gente tá aqui pra gravar o jogo da LOL E hoje a gente tá aqui com o convidado, que é a nossa prima Michele Bye Que vocês já conhecem ela no nosso canal Ela já gravou vários vídeos com a gente Todo mundo que gosta de LOL, eu acho que já conhece esse jogo, né? Ou gostam de LOL e ainda não conheceram A gente ainda nunca jogou esse jogo Ele ainda tá fechado, olha Se vocês quiserem, pode conferir A gente vai jogar esse jogo da LOL com vocês Então fica ligado e vem com a gente Enquanto isso, eu estou de boas Na lagoa Enquanto elas fazem o maior esforço Para abrir é só uma caixão Eu sei até aquele caso de abrir É assim, olha aqui Nós vamos ver e explicar pra vocês como funciona esse jogo Já peguei a minha madeira aqui Tá Pessoal, essas quatro madeiras eu vou ser tudo Eu quero ser surpresa Então a gente já vai tirar tudo daqui E a diva não tá sendo escolhida A produção vai colocar todas as cestinhas na bolinha Olha, aqui também tem as cartilhas Eu vou montando as bolas Olha, pessoal, a bola já tá montada Olha Meu Deus O nome dela é Surf, eu acho O dela é a Coimby E o meu eu não sei o nome dela Deixa eu ver Eu não tenho a boneca dela Mas eu não sei o nome dela O nome dela vai ser Balarina Por enquanto Caraca, eu não sei o nome dela Então deixa eu saber Aqui embaixo Escreve aqui nas minhas explicações O nome dela Pessoal, a gente vai jogar Zerinho 1 Pra ver quem começa Zerinho 1 Zerinho 1 Vai, Joguia O que é que eu deixei, gente? 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 Xiii, eu sou a segunda Aí também que eu sou a última Ó, põe as bolinhas nas bolinhas No lugar das bolinhas Vai tomar uma bolinha, Mim? Ai meu Deus Quem começa? Eu Depois é? Eu Então vamos lá Você roda Roda, Mim! Vamos começar Quanto? 1 1 1 Espinha de novo Joga de novo Joga de novo 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 Droid, Mim! Eu posso escolher qualquer um Nesse que eu caí Então vamos ver Ai, eu quero esse A sua é qual? A cor dela é roxa É roxa? É roxa Azul Azul é minha Esse roxa é seu Roxa é sua Corre lá Então fecha Pega o seu Põe no lugar Agora é quem? Eu Roda lá Muito bem Dois Aqui Dois Take a pick Vai E agora abre? Abre Só vai pegar o que é azul Azul Fecha a rolinha Agora sou eu Vai, ah Deixa eu tomar Ah, eu tô lá atrás A minha gente tá lá Quatro Vai, pega a sua bonequinha Um, dois, três, quatro Um box Essa é do frente dela Ai, meu Deus Mais um Você pegava o café Qual que é a cor da Yá? É amarela Amarela E se chegar aqui Continua, né? Não, é quem completar primeiro Amarelo É quem completar ali Esse poto é primeiro Water surprise Então, garrafinha É water surprise É water Isso Não, bottle, bottle Bottle, é garrafa E se chegar aqui no final Continua? Continua Até ganhar todos os acessórios Isso Tem que preencher Quem preencher primeiro Quatro Droga de novo Seis Um, dois, três, quatro Um box Abre aí Essa bozinha Na sua frente Qual que é a sua cor mesmo? Roxo Roxo Ah, é a sua primeira É a boneca? É Então é doll Isso Ah Não, não vale Outro Nossa, que sorte Bottle Muito bem Ele tá na frente Eu tô lá atrás Não, não importa Tem que preencher primeiro O negocinho Olha onde eu tô Vai, Nica No segundo Vem com ela Dois Você vai ficar junto comigo Você vai ficar aqui Abre lá a bolinha Um, dois, três, quatro Não, é dois Um, dois, três Não, Lins Pega a bolinha Quer que eu abra aqui? Não Eu dou sorte Desculpa Se eu não sabia Eu me Sei que sim Que cor que é o seu? É Gil Gil Olha, gente Eu só tenho Ai, meu Deus Meu É uma boneca Então é no doll Fecha e devolve Só vença Ai, ah Quem vai ganhar? Meu Deus Mexeu Uuuuh Vai, você é qual? Até agora não tiro nenhum Quasei Ok Meu Deus Tá pesado, hein Meu Deus Meu Deus Ficou ao contrário Primeiro É o celular Jadela Acessório Cellphone Acessório Isso, acessório E eu achando que era cellphone Ah, também sapatinho É shoes Shoes Muito bem Faltou com a Michelle Azul, não Guarda Agora é a Michelle Preciso tirar Eu tô importada com a Michelle Preciso tirar quatro Um também Preciso tirar quatro Preciso tirar quatro Não Preciso tirar quatro Aê Não vale trocar mais Pegou, não vale trocar mais Qual que é a sua cor? É a mãe, nem o meu É a minha Vai, Yasmin, cole Um Só chance, hein Seis Não Gira direito Olha, elas estão de olho Dois Dois Um, dois Mix me Mix me É e mistura A bolinha acabou Então me dá Vai Essa vez Olha a vez Caramba Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Quero vestir Preciso Escolhi o errado Ele escorreu o errado Aqui do cartel Agora misturou É porque misturou E ela não reparou Que misturou Né, Yasmin? Ela ainda vai roubar Eu Justo Eu Eu estou quase dando uma volta Eu estou quase dando uma volta Ah, e aí eu passei O que é? Um, 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 box me Não, 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 não Nenhum Vai E Pá Onde é? Justo a minha cara Quatro Valeu Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Dois Um Dois Três Quatro Vocês Escolhe o qualquer um Dois Escolhe o qualquer um Qualquer um Por isso Tanta Três Ah O meu Deus O que é seca que eu quero? Só tem Não é meu Desculpa Yasmin Mas eu vou deixar tão longe de você A revista Yasmin Só falta dois filmes Um Um Mãe, ganha aqui que eu comparto o quadro primeiro Isso Um, que eu faço lá A minha tá me amassando É seu? Não é o outro Ela chupera da minha Yasmin O que é isso na sua mão? Ela é vestido Põe aí Olha o outro Tio Tio Três Um Um Três Três Você tá junto comigo Vamos fazer fila Ai, tá dela aí É o que? É o que? Dá a bonita Coroa É o que? Onde é? Acessório? Acessório É, o que que é? Acessório Acessório Essa vez E assim Hum Eu não enxergo Antes de bisbeteiro Um Três Falta só dois pra mim Quais? Tio Três Mix Mix Qualquer um Hum Talvez Depois mistura Depois que ela brinde Talvez um que tenha meu Talvez um que tenha meu Tá todo mundo empatado agora? Todo mundo Isso Me derruba aí as minhas Não, me derruba Eu tô... Me derruba Não, você derruba Traga de mim Quatro Quatorze Um, dois, três, quatro Três, quatro Joga de novo Espinho Que bom Um 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 Pega isso aqui Um 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 Todo mundo empatado agora, hein? E o ruim é que a vida é a Michele! Tá faltando negócio pra mim. Todo mundo empatado. Seis. Dez. Seis. Só falta um agora, hein? Quem vai acabar primeiro? Ai, menino. Eu não quero... Você tem que fazer isso? Não! Mistura. Mentira que é mentira. Encolhe. Só chance de ganhar. Chance. A chance. Não sei como é que fala. Trai de mim. Vai. Seu? Oi, ela abriu. Essa é a Michele. É a sua camisa. Vai com a que tá no meu... Yasmin, sua chance de ganhar. Mistura agora. Ah, não, não, não é mistura. Era? É. Era? É. Um, dois, três, quatro. Ei, sai daqui de perto! Eu vou sair daqui agora. Você tá emocionada, né? Sim. Take a pack. Sai daqui. Eu vou até pra longe. Escolhe qualquer um vai. Qualquer um. Quem acabar agora é a sua chance. Você pode ganhar. Ai, eu tô sem morrer. Meu gás carbônico vai acabar. Vai, Michele. Sua chance de ganhar. Deixar elas no chinelo. Ai, bolinha. Tira a bolinha. Tira a bolinha. Eu vou acabar morrendo. Três. Meu gás carbônico... Sua chance, hein? Meu gás carbônico. Ei! Vamos, vai, Michele! Ei, eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei e tô muito feliz. No final eu fiquei muito emocionada. Quer dizer... Demorou. É, demorou. Só que valeu a pena, porque foi muito legal, gente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente deixar ela ganhar, porque ela é a nossa convidada. Né, Nicole? É, me deixou. Então, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. E não esqueça de ativar o sininho pra eu não perder nenhum vídeo. Então, tchau, pessoal! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto